Salve pessoal, aqui é o Ferreste, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam escapando, parece que então não tá escapando, é o mitossauro, né, o bolsonarismo, né, não queria nem falar o nome desse cara, às vezes o que for falar dá uma engrugia, mas mano, responsável diretamente por centenas de mortes, centenas de milhares, certo, certo, negacionista, um cara que fez um governo destruidor, destruiu o país, mano, a gente vê todos os dias aí as pessoas passando, tá ligado, por situações de perder casa, perder trampo, perder tudo por causa desse cara, porque desestruturou o país todinho, certo, ainda estamos vivendo um tempo, que é bom deixar claro, que os ricos, certo, os ricos, não vou falar elite, porque elite é uma palavra muito boa, elite pode ser um cara da hora, né, o cara é elite na literatura, o cara é elite no rap, o cara é elite, é outra coisa, agora o cara é ser rico, é colecionar dinheiro, beleza, então, ó, os ricos, beleza, estão segurando dinheiro, estão segurando investimento, não estão apostando nesse governo, beleza, por isso que não tem dinheiro na rua, ninguém é bobo, a gente sabe disso, e esse cara responsável por tudo isso, certo, por trazer essa caixa, meu, da desgraça, não tem outra palavra, beleza, esse kit sofrimento que o povo brasileiro passou, agora teve a polícia federal batendo na porta dele, um cara que tanto manipulou a polícia para isso não acontecer, certo, que tanto fez o que fez para poder se safar de todos os crimes, vai cair num bagulhinho besta, é besta, né, besta de falsificar a vacina porque é negacionista, beleza, então, ó, eu acho muito louco, os caras vêm falar para mim ontem, os caras vão falar, é, Ferrez, você vai, mano, vai fazer um vídeo, mas, pô, é exagero formação de quadrilha, é exagero corrupção de menor, pô, o cara é preso na quebrada, tá com sobrinho, com enteado, com primo, é formação de quadrilha, é corrupção de menor, certo, o cara tá suspeito de ter roubado alguma coisa, a polícia para o cara, tá entre três pessoas, formação de quadrilha, e aí o cara que é ex-presidente, que tem todo o mérito de ter informação, de estar escoltado, tá usando o nosso dinheiro, esse vagabundo, para se proteger, o nosso dinheiro ele tá usando, porque ele anda com segurança, anda com carro, tudo pago pela gente, certo, agora deram um carro blindado aí para ele se proteger, mas carro blindado não livra cadeia, beleza, vagabundo, carro blindado não livra cadeia, beleza, isso, e é da hora ver o cara chorando agora, aquele Missouri tá lá, o verme também, aquele vacilão, acompanhando lá, o cara, né, dando espaço para um cara desse, porque eu vou falar para você, mano, o que tem na mídia, gente dando espaço para cara acusado de crime, de pedô, de crime, mano, os caras dão espaço para o cara falar, eu acho muito louco isso, tá ligado, o cara tá sendo culpado, tá sendo investigado, e os caras estão dando espaço para o cara se proteger, eu acho muito louco isso aí, tá ligado, então eu queria falar um pouquinho disso, mano, porque é um desabafo, eu até fiquei um pouco longe dos vídeos aí, tô longe do Instagram, porque realmente, mano, a direita que domina essa mídia, tá ligado, não tem jeito, mano, os caras postam uma besteira, o bagulho dá milhões de, mas tem vocês, né, mano, que são as pessoas que a gente conversa diretamente, são as pessoas que estão aí olho no olho, eles são reais, não são robôs, não são impulsionados, beleza, então, por vocês, a gente sempre troca essa ideia, né, mano, de política, e ontem os caras estavam conversando comigo, a gente foi para um barzinho ali em cima trocar uma ideia, e os caras começaram a falar, falando, mano, estava na hora de acontecer uma coisa dessa com esse cara, ele passou batido de várias coisas, vai ser que nem Al Capone, vai cair num B.O. menor, tá ligado, mas isso também mostra o tanto que os caras é desacreditado, mano, porque o cara pediu, né, pela investigação que está acontecendo, para poder ter o carimbo de uma vacina, de um lote, aí os caras refazeram o negócio com medo de cair, meu, você imagina o tanto de falcatrua que não tem, e tem mais, né, mano, os caras agora pegou o celular do cara, certo, pegou o celular do bolsomito, agora eu quero ver o que que vai estar no celular do cara, porque ele é desacreditado, ele é desacreditado, ele fala muita coisa mesmo, boca aberta, certo, e ele não entendeu ainda que não é mais presidente, mano, ele não entendeu, agora, você vê a diferença, né, a esquerda, os progressistas, o pessoal todo, não tá chamando de vagabundo, de lixo, que nem ele chamava a esquerda quando ele tava no poder, né, o negócio, você vê que é diferente, né, mano, é outra qualidade de ser humano, né, mano, que tá na ponta, porque a gente tá preocupado com pessoas, mano, eu mesmo, o meu, o meu, eu não consigo ficar tão alegre que esse cara tá passando esse sofrimento, embora, pelo menos, ele tá sofrendo aí, chorando, fingindo que tá chorando, mas eu não fico tão alegre, porque você vê nas ruas, mano, tá ligado, o que foi o governo dele, você vê que cada lugar, mano, abre uma barraquinha nova de gente morando na rua, você vê que cada farol tem gente com cartaz pedindo dinheiro, mano, ninguém tá alegre na rua de sofrimento não, mano, pagando de sofrimento não, sofrimento não é vantagem pra ninguém, ninguém não, tá ligado, eu vejo aí um pessoal que tem uma condição, pelo menos de um trabalho, não, ó, não é classe média, hein, só tem um trabalho e só, mano, metendo o pau nesses caras e falar, quem não quer trabalhar, não trabalha, o Brasil tem trabalho, o Brasil tem isso e aquilo, não é igual pra todo mundo, gente, não baseia a vida dos outros pela sua, mano, a sua régua não serve pela dos outros, não, mano, cada um tem seus problemas, suas neuroses, suas dificuldades, tá ligado, e cada um tem sua visão também do bagulho, entendeu, oportunidade não bate na porta de todo mundo assim, não, já foi o tempo, hoje a gente vê engenheiro, advogado, todo mundo aí desempregado procurando trampo, não é só o cara que tá na rua procurando trampo aí de pedreiro, de ajudando de pedreiro, não, mano, tá ligado, tem cara, muita gente formada aí que não tá tendo possibilidade, mano, de exercer a função, então, cuidado aí com o julgamento com os outros aí também, beleza? Eu queria, pessoal, falar do Grande Vazio, uma obra que a gente lançou, que conversa com isso, inclusive, a gente lançou pela Comic Zone, conversa com essa coisa da mídia, mano, certo? Olha, olha, olha essa HQ, mano, escrita e desenhada por uma mina muito foda, certo? O nome dela, ela é Murawik, é isso, ó, o Tiago, meu sócio, sabe falar os nomes certinho em inglês, né, mano, em francês, em espanhol, é um cara estudado, é um cara que, né, teve uma possibilidade de estudar, agora o sócio dele da parte analfabeta não sabe, não, tá ligado? Mas esse quadrinho aqui, eu vou falar pra vocês, é um dos mais surpreendentes que a editora já lançou, que a Comic Zone já lançou, porque ele traz, tá ligado, essa mina aqui no universo, né, mano, que a gente pode dizer, até futurista, que se você não ficar relembrando o seu nome o tempo todo, as pessoas não lembrarem o seu nome, você morre, mano, é isso mesmo, você morre, mano, tá ligado? Ser esquecido é a mesma coisa de morrer aqui no quadrinho, e aí eles vão procurar um lugar chamado o Grande Vazio, mano, tá ligado? Esse lugar, o Grande Vazio, é um lugar que ninguém sabe como que é e tal, mas tem toda uma perspectiva de como pode ser esse lugar, então é um quadrinho que conversa muito com essa questão de estar sempre presente nas mídias, de estar inventando um assunto, de estar falando coisas, às vezes, irrelevantes, tá ligado? Porque a gente exercer a sabedoria de ficar quieto também é importante em alguns momentos, né? E o Grande Vazio fala muito disso, beleza? Você pode adquirir pela nossa loja, a gente abriu uma loja específica na internet agora, uma loja virtual, www.comicszone.com.br. Lá você também vai encontrar quadrinhos como o Fawcett, que a gente acabou de lançar também, beleza? Do André Diniz e do Flávio Colim, só dois mestres do quadrinho nacional, e eu vou te falar com um capítulo inédito aqui de abertura, certo? Que o André Diniz fez pra gente comemorar esse grande lançamento, beleza? Uma homenagem ao Flávio Colim, um cara que tem que ser mesmo sempre lembrado nos quadrinhos nacionais, beleza, pessoal? Entre outras coisas você encontra no site também, tem camiseta, tem chaveiro, tá ligado? Daqui a pouco vai chegar aí uns topos, uns boné que a gente tá fabricando, tudo porque os fãs da Comic Zone, mano, os pessoal da hora também, certo? Então entra lá, comiczone.com.br, beleza? O site nosso novo, entra lá pra você dar uma olhada nos títulos que a gente lançou, nos quadrinhos que a gente já fez, e você pode comprar diretamente da gente, porque a gente mesmo embala aqui, tá ligado, o nosso espaço no Indústria 262 ali, que tem a Comic Zone dentro, beleza? Vou pedir pro doutor Capão a foto aí do espaço, a gente embala lá, envia pra você, então sai daqui diretamente, beleza? Pelas nossas mãos, super bem embalado, bonitinho, tem chaveiro, tem produtos lá, tem adesivo, tem um monte de coisa legal, beleza? E se você quiser procurar os meus produtos, né, os do Ferrez mesmo, eu não gosto de falar em segunda pessoa, terceira pessoa, é uma bosta. Bom, mas se você quer procurar os meus produtos, os livros, as camisetas, as coisas que a gente fabrica, além dos produtos da Onda Sul, tem no site da Onda Sul, www.undasul.com.br com o número 1, beleza? Então, são os dois sites. O lançamento é o site da Comic Zone, que a gente tá trazendo os quadrinhos, os camisetas e tudo, e o outro site da Onda Sul, a gente já tem alguns anos que a gente trabalha com ele, a gente entrega em todo o Brasil também, tudo que você precisar. Na descrição aí, aí embaixo aí, né, que fala, vai estar escrito os dois sites aí, tá bom? Espero que vocês estejam bem, de toda forma, vamos torcer pra esse vagabundo ser preso, enquanto a gente lê bons quadrinhos e boa literatura. Um abraço, pessoal.